Clube de Brega Só pra dizer que eu amo você Já botei as cartas na mesa Mandei um vídeo para a TV Vou botar anúncio no jornal Só pra dizer que eu amo você Luciana Eu te amo Luciana Eu te amo Eu te amo Oh Luciana Luciana vem correndo Os meus braços Vem me acender E ser feliz Vem me acender E ser feliz Luciana vem correndo Os meus braços Vem me acender E ser feliz Já botei as cartas na mesa Mandei um vídeo para a TV Vou botar anúncio no jornal Só pra dizer que eu amo você Vou botar anúncio no jornal Só pra dizer Eu amo você Eu amo você Petreiro amigo Petreiro amigo encanador Tu é um tipo de doutor Que não prestou vestibular Tu tem nas mãos calos da vida E a caneta são as vigas E tu tem que levantar O eletricista O eletricista é o condutor De toda luz que o doutor Precisa pra medicinar Deus te deu inteligência Feriça e paciência E o poder de iluminar O operário tem nas mãos O saber da construção Aprendeu sem estudar Se formou no sol ardente E a dia no batente Pra seus filhos estudar Em todo canto do Brasil Existe a construção civil E o operário está lá Do edifício ao barracão Onde o operário põe as mãos Um prédio vai se edificar Vai Construir escolas Vai Pra que um dia este país Tenha um povo mais feliz E o poder de perguntar Vai Construir escolas Aqui um dia este país Tem um povo mais feliz E o poder de perguntar Operário te dedico Com toda dignidade As palavras de um poeta Te ofereço essa canção Do fundo do coração E das rosas Só as pétalas Operário te dedico Com toda dignidade As palavras de um poeta Te ofereço essa canção Do fundo do coração E das rosas Só as pétalas Vai Construir escolas Vai Vai Pra que um dia este país Tenha um povo mais feliz E o poder de perguntar Vai Construir escolas Vai Vai Da que um dia este país Tem um povo mais feliz E o poder de perguntar Operário te dedico Com toda dignidade As palavras de um poeta Te ofereço essa canção Do fundo do coração E das rosas Só as pétalas Música Operário te dedico Com toda dignidade As palavras de um poeta Música E ofereço essa canção Do fundo do coração E das rosas Só as pétalas Música 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 Vou falar de uma cidade Que me faz sentir emoção Esta cidade tão linda Rica de mineração Estou falando de Marabá Estou falando de Marabá no Pará A cidade do meu coração Quem já conhece Sempre aqui quer voltar Pra rever as nossas belezas E os pontos turísticos de cá Tem a praia do geladinho E a orla de Marabá Quem não conhece Quem não conhece Venha ver como é que é Conhecer as lindas mulheres E a praia do Tugonaré Também nós temos aqui A safra do açaí E na vila do Espírito Santo Tem a festa do carinho Por esta gente Eu tenho consideração Me receberão de braços abertos Quando eu vim do meu Maranhão Por esta gente Eu tenho consideração Me receberão de braços abertos Quando eu vim do meu Maranhão Também nós temos aqui A safra do açaí E na vila do Espírito Santo Tem a festa do carinho Por esta gente Eu tenho consideração Me receberão de braços abertos Quando eu vim do meu Maranhão Por esta gente Eu tenho consideração Me receberão de braços abertos Quando eu vim do meu Maranhão Não me pergunte por que é que estou assim Você bem sabe não preciso nem falar Você bem sabe que eu te amo de verdade Basta você ver no meu olhar Pare um pouco pra ouvir esta canção Pois ela vai tocar no seu coração Amigo locutor Peço que toque esta canção de amor Pra quanto meu amor ouvir Ela sentir e saber como eu estou Amigo locutor Peço que toque esta canção de amor Pra quanto meu amor ouvir Ela sentir e saber como eu estou Não me pergunte por que é que estou assim Você bem sabe que eu te amo de verdade Você bem sabe que eu te amo de verdade Pra quanto meu amor ouvir Ela sentir e saber como eu estou Amigo locutor Peço que toque esta canção de amor Pra quanto meu amor ouvir Ela sentir e saber como eu estou Eu te amo de verdade Eu te amo de verdade Eu te amo de verdade Lembrei de você Quando olhei a sua foto Eu chorei Chorei por amor E o tempo levou E o motivo eu não sei E o motivo eu não sei Chorei por amor Que o tempo levou E o motivo eu não sei Chorei demais Ah como eu chorei Vê sua foto bachada Sua cama desprezada Eu chorei Eu chorei Volta pra mim Volta Vem me amar Não me deixe aqui sozinho Sem amor e sem carinho Triste a chorar A saudade A saudade é tanta Já não suporto mais Vê sua foto Vê sua foto tão triste Sabe que não mais existe Tudo que ficou pra trás Eu chorei Chorei demais Ah como eu chorei Ah como eu chorei A saudade é tanta Já não suporto mais Já não suporto mais Vê sua foto tão triste Sabe que não mais existe Tudo que ficou pra trás Vê sua foto tão triste Sabe que não mais existe Tudo que ficou pra trás Música 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 Loucuro você Mas você não tá nem aí Você deve estar em outros braços a sorrir Procuro você E você nem aí Um dia vai se arrepender E vai querer voltar Eu vou virar as costas E fazer de conta Que já te esqueci E nem sequer uma chance Eu vou te dar E nem sequer uma chance Eu vou te dar Música Quando eu te amei Você nem ligou E agora arrependida Quer voltar E agora arrependida Quer voltar Deixa Deixa minha vida em paz Deixa 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 o que passou Ficou pra trás Música Quando eu te amei Você nem ligou E agora arrependida Quer voltar E agora arrependida Quer voltar Deixa 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 Minha vida em paz Deixa 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 o que passou Ficou pra trás Deixa 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 Minha vida em paz Deixa 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 o que passou Ficou pra trás Música 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 Hoje eu recordo tão triste Tudo que se passou Música 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 Quero apagar seus cabelos Música 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 Fiz um ditado muito antigo Ela por certo está pagando Tudo que já fez comigo Eu não pensava em vingança Deixa o tempo gobrar Pois o tempo é infalível Tá sendo um grande castigo Ela não vai esboatar Aqui se faz, aqui se paga Fiz um ditado muito antigo Ela por certo está pagando Tudo que já fez comigo Eu não pensava em vingança Deixa o tempo gobrar Pois o tempo é infalível Tá sendo um grande castigo Ela não vai esboatar Pois o tempo é infalível Tá sendo um grande castigo Ela não vai esboatar Alô mamãe Alô papai Eu não vou muito bem Mas eu quero saber como você vai Alô mamãe Alô papai Eu não vou muito bem Mas eu quero saber como você vai Eu estou amando uma brasileira E a minha casa é em cima da ladeira Eu estou amando uma brasileira E a minha casa é em cima da ladeira Mas a minha casa é bem feita e segura Mas a porta dela é feita de imbaúba Ela é feita de imbaúba Ela é feita de imbaúba Ela é feita de imbaúba Alô mamãe Alô papai Alô mamãe Alô papai Eu não vou muito bem Mas eu quero saber como você vai Eu estou amando uma brasileira E a minha casa é em cima da ladeira Eu estou amando uma brasileira E a minha casa é em cima da ladeira Mas a minha casa é bem feita e segura Mas a porta dela é feita de imbaúba Ela é feita de imbaúba Eu estou amando uma brasileira E a minha casa é em cima da ladeira Eu estou amando uma brasileira E a minha casa é em cima da ladeira Eu estou amando uma brasileira E a minha casa é em cima da ladeira Eu estou amando uma brasileira E a minha casa é em cima da ladeira Eu estou amando uma brasileira E a minha casa é em cima da ladeira Eu estou amando uma brasileira E a minha casa é em cima da ladeira Eu estou amando uma brasileira E a minha casa é em cima da ladeira Eu estou amando uma brasileira e me mere fala pra mim Me lembrando aquela vida desgraçada Eu estou amando uma Barbara Eu estou amando uma каждый da ladeira E a minha casa é em cima da ladeira Eu não arrisco outra vida de casado Melhor sozinho do que mal acompanhado Este casamento imundo e sujo Já acabou de vez Esse sentimento inútil Não quero pra nenhum de vocês Não quero pra nenhum de vocês Boa quem tem asa, caminha quem tem pé Voando ou caminhando eu encontro meu amor Boa quem tem asa, caminha quem tem pé Ela foi embora e nunca mais mudou Ela foi embora sem dizer pra onde ia Levou o nosso filho, levou minha alegria E agora eu não sei o que fazer Se ela não voltar de paixão Eu vou morrer Eu vou embora, não sei quando vem Eu só volto aqui quando encontra meu bem Eu vou embora, não sei quando vem Eu só volto aqui quando encontra meu bem Boa quem tem asa, caminha quem tem pé Voando ou caminhando eu encontro meu amor Boa quem tem asa, caminha quem tem pé Ela foi embora e nunca mais mudou Ela foi embora sem dizer pra onde ia Levou o nosso filho, levou minha alegria E agora eu não sei o que fazer E agora eu não sei o que fazer Se ela não voltar de paixão eu vou morrer Eu vou embora, não sei quando vem Eu só volto aqui quando encontra meu bem Eu vou embora, não sei quando encontra meu bem Eu vou embora, não sei quando encontra meu bem Eu vou embora, não sei quando encontra meu bem Eu vou embora, não sei quando encontra meu bem